Olá, seja super bem-vindo a mais um vídeo, Thiago Silva, empreendedor digital aqui falando. Pessoal, e no vídeo de hoje trazendo mais uma super dica aí pra você ganhar uma ótima renda extra, tá? Então aqui ó, você vai se conectar, seguir, curtir, comentar, né? E ganhar, tá? Tudo de forma muito simples, muito fácil, muito rápida, beleza? Então, seja super bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já deixe seu like, se inscreva no canal, tá? E ativa o sininho de notificação, beleza? Pra você poder receber conteúdos como esse aqui, ó, gratuitamente pra você tá ganhando dinheiro na internet todos os dias. Pessoal, conteúdo bacana, exclusivo aqui pra vocês, tá? Uma nova forma de você ganhar dinheiro aqui, é onde eu vou te ensinar o passo a passo, né? É super fácil pra você, literalmente, usar o seu Instagram e ganhar de forma totalmente descomplicada, tá? Então aqui você tem a possibilidade de ganhar muita grana, né? De forma simples. E o melhor de tudo, você pode usar apenas o seu celular ou o seu computador. Você escolhe qualquer um dos dois, beleza? Aqui, pessoal, ó, é um sistema, né, que vem pra inovar aqui o rendimento da internet, é onde você vai ganhar dinheiro utilizando o seu Instagram, tá? E aí, você simplesmente precisa ter uma conta no Instagram, você já vai fazer o cadastro aqui, o passo a passo que eu vou te mostrar, vai conectar nessa plataforma, vai utilizar ela de forma prática e vai ganhar muita grana mesmo, tá? Então, lembrando que eu vou deixar o link aqui dela, lá no primeiro comentário pra você fazer o seu cadastro, né, gratuitamente, tá? Então, você vai ter a opção nas mãos aí de mais essa renda extra diretamente pro seu bolso, tá? É literalmente aqui grana super fácil pra você ganhar, beleza? Então, pessoal, pra gente fazer o cadastro aqui, tá? É muito simples, é muito fácil. Eu vou deixar o link, você vai clicar no link, tá? E aí, você vai vir pra essa página aqui, tá, pessoal? É a página central da plataforma, beleza? Feito isso, você vai descer aqui, ó, e aqui, ó, o seu perfil é dinheiro, vamos começar? E aí, aqui você vai colocar o seu nome, tá? Seu nome aqui, ó. Você aqui também vai colocar o e-mail válido, tá? O seu melhor e-mail, o e-mail profissional, pra que a gente possa depois ativar a sua conta, né, da plataforma, através de um link que vai mandar lá no seu e-mail. Então, é importante você colocar o e-mail aqui, o e-mail que seja profissional, tá? Aqui, pessoal, ó, você pode digitar o nome de usuário, tá? Eu já te ensinei aqui como você faz, né? Um jeito simples de você fazer é colocar o seu primeiro nome e aí colocar uma data, né? Uma data de algum ano aí que você fique fácil pra você lembrar depois, beleza? Aqui você vai criar uma senha, né, pessoal? No mínimo de oito caracteres. Vai marcar essa opção aqui, ó, sim, aceita os termos de condições de uso. Vai marcar que não é um robô e vai clicar aqui, ó, continuar na plataforma. Tá feito isso, a gente agora só precisa confirmar lá o link, né, que foi mandado lá no nosso e-mail. Feito isso, a gente já tem aqui o passe livre pra logar dentro da plataforma e já sair aí ganhando muita grana, tá? Eu vou te mostrar aqui o passo a passo. Peço que você tenha paciência e acompanhe aí detalhe por detalhe para que você, de fato, consiga alcançar o seu objetivo, que é ganhar dinheiro, pessoal. É importante você acompanhar aí o passo a passo nos mínimos detalhes, tá? Então, feito isso, agora a gente vai pra dentro da plataforma, tá? O nome dela, pessoal, é o Siga Social, beleza? Essa plataforma aqui, ela é muito parecida com a Dizu, onde eu te ensinei a ganhar dinheiro com o Instagram e ela também praticamente faz o mesmo processo, tá? O diferente dela aqui, pessoal, é porque você pode sacar a sua grana, né, com limite bem mínimo, que é R$20, tá? E aí, atingiu os R$20, você já pode sacar direto pra sua conta bancária, tava direto pra sua conta do banco, beleza? Não precisa nem do PayPal aqui, precisa só da sua conta bancária. Então, eu vou te ensinar aqui agora, tá? Lembrando que o link tá aí no primeiro comentário. Eu vou deixar pra você fazer o cadastro de forma gratuita, tá? Então, feito isso, pessoal, logou dentro da plataforma, observe bem que a minha carteira aqui já tem R$0,13, tá? Onde eu fiz alguns testes aqui, segui umas 4, 5 pessoas e já ganhei aqui R$0,13, né? Então, cada pessoa que você segue aqui, através desse passo a passo que eu vou te mostrar, você é remunerado na hora, tá? E aqui, pessoal, ó, a primeira coisa que depois que você fez o login dentro da plataforma, né, o primeiro passo, você vai conectar uma conta sua do Instagram, tá? Então, você precisa aqui, ó, no seu navegador, você precisa tá logado dentro da sua conta, tá? Do Instagram pra gente fazer aqui a conexão de ambos, tá? A sua conta do Instagram na rede social, aqui na Siga Social, tá? Feito isso, eu já tô logado dentro da minha. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, conectar a minha conta, tá? E aqui, pessoal, vai ter aqui, ó, alguns requisitos mínimos que você deve prestar muita atenção, tá? O seu perfil do Instagram deve ter 70 seguidores, tá? No mínimo, tá? No mínimo, três publicações, tá? Deve ter foto e deve estar em modo público, tá? Visível pra qualquer pessoa, beleza? Feito isso, você tem esses três requisitos aqui, tá? Desculpa. Você já está apto a ganhar dinheiro aqui com a Siga Social, beleza? Aqui pra você conectar sua conta, pessoal, você vai vir aqui, ó, no Instagram. Você vai pegar o nome seu aqui, tá? Esse nome aqui, ó. Beleza? Você vai pegar o seu nome, vai colocar um arroba aqui, ó, e vai colar aqui, ó, entendeu? Arroba o nome do seu perfil lá do Instagram. Feito isso, você vai colocar aqui o estado que você tá, né? No meu caso, eu estou em Goiás, beleza? Aqui a cidade que você também mora, tá, pessoal? Você precisa preencher as informações aqui, é correta, tá? Porque na hora que você for sacar o seu dinheiro, beleza? A plataforma checa as informações pra ver se tá tudo correto. Então é importante você preencher, é tudo certinho. Vai definir aqui a cidade, né? No caso aqui, eu vou colocar aqui, ó, Goiânia, porque eu estou em Goiânia, tá, pessoal? E aqui o gênero você vai marcar, tá? Então o meu aqui, masculino, você vai marcar o seu. Feito isso, você vai nessa opção, tá? Feito isso, você vai nessa opção. E aí, a sua conta vai tá vinculada aqui com a Siga Social, beleza? Aí você já está apto a ganhar dinheiro aqui através desta rede, dessa plataforma Siga Social, beleza? Aqui, pessoal, nessa segunda opção é realizar as ações, tá? Então você pode vir cá. Aqui é onde começa a brincadeira, onde você vai começar a ganhar aqui, literalmente, aqui muitos reais por dia, né? Utilizando essa estratégia, utilizando essa plataforma, tá? Feito isso, você vai vir aqui, ó, seleciona um perfil, tá? Aqui vai aparecer o perfil que você cadastrou, beleza? Aí você vai clicar nele, tá? E aí, ó, ele vai aparecer algumas pessoas aqui, ó. Nesse caso, né, tá pedindo pra mim seguir essa pessoa aqui solicitada. Eu vou clicar aqui, ó, vai abrir uma nova aba, tá? Do perfil da pessoa que a plataforma quer que eu siga, beleza? E aí, ó, basta eu clicar em Seguir, tá? Seguir, deu um sinalzinho de positivo. Eu já posso voltar na plataforma aqui e colocar aqui, ó, né? Colocar que a tarefa foi executada, beleza? Feito isso, já apareceu outro. Vou mais um. E assim, pessoal, você vai seguindo, vai curtindo, vai comentando, tá? E você vai ganhando de forma aqui muito fácil, muito simples, tá? Toda, é... Toda hora tem pessoas aqui, tem tarefas pra você fazer, tá? Então, se você tirar um tempinho do seu dia, é... Se dedicar a essa plataforma, eu tenho certeza aí que você vai ganhar muita grana com essa plataforma aqui, tá? É muito simples, é muito fácil. Tô trazendo aqui com exclusividade pra vocês, né? Porque aqui você não terá dificuldade em ganhar, literalmente, grana direto pro seu bolso, tá? Pessoal, feito isso, você pode ir repetindo aqui. Enquanto tiver, né, ações aqui pra você curtir, seguir ou comentar, você vai fazendo e vai sendo remunerado, tá? Vamos ver se aqui mudou aqui, ó. Vamos ver aqui se mudou, ó lá. R$0,16, tava R$0,13, tá? Então, você vai seguindo e vai ganhando imediatamente, tá? Vai aqui aumentando o valor aqui da sua carteira, beleza? Perfis, você pode pôr mais de um, tá, pessoal? Então, aqui, ó, você pode pôr mais de um perfil, tá? Eu só tenho um aqui, ó, masculino, né? Ativo, tá? De Goiânia, Goiás. Aqui o meu perfil lá da mentalidade do sucesso, beleza? Se você quiser seguir lá, pode ficar à vontade, tá? Tá ativo, ou seja... Então, você pode pôr mais perfis aqui pra você aumentar, né, a potencialidade aí de ganhos dentro da plataforma. Quanto mais perfis você colocar, tá? Perfis profissionais, você tem a probabilidade de ganhar muito mais com isso, beleza? Aqui, pessoal, vai ficar os seus ganhos, tá? Sabe os seus ganhos aqui, ó. Aqui, ó, contas bancárias, tá, pessoal? Aqui você vai colocar a sua conta bancária, ou seja, você vai cadastrar aqui a nova conta bancária. Você vai clicar nessa opção, tá? Aqui tem alguns bancos, né, que a plataforma disponibiliza pra você cadastrar e receber direto lá na sua conta, tá? Então, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Nubank, Santander, Itaú, né, e Banco Inter, beleza? Feito isso, basta você clicar no seu banco aqui, ó, e preencher as informações. O dinheiro vai ser enviado lá pra sua conta, tá? Solicitar pagamentos, aqui a gente já viu, né, pessoal? Então, o disponível aqui, ó, para saque é o mínimo de 20, como eu havia dito pra vocês, tá? Você precisa atingir 20 reais pra você solicitar o saque. Lá na Zizu, o primeiro saque é 30, tá? Então, essa plataforma aqui, ela já fica de forma mais fácil aí pra você realizar o primeiro saque, que é bem menos 20 reais, tá? Aqui, pessoal, tem um suporte especializado, onde você pode estar aqui, ó, tirando as suas dúvidas frequentes, tá? Aqui é muito importante você ler aqui, ó, pra você ver na prática o que você pode e o que você não pode fazer na plataforma, tá? Porque se você agir de má fé, a plataforma vai bloquear o seu perfil, né, vai bloquear aí o seu cadastro e você não vai ter mais chances de ganhar através da siga social. Então, é importante você trabalhar da forma correta, trabalhar com responsabilidade, tá? Aqui ele fala que tem um grupo no Telegram, onde você pode aqui, ó, falar com atendente via Telegram, tá? Essa opção aqui é bacana pra você tirar suas dúvidas aí relacionado à plataforma, tá? Você também tem a opção aqui via e-mail, você pode mandar um e-mail aqui pro pessoal lá do suporte da plataforma e um chat aqui que ainda não está funcionando, mas deve funcionar aí mais pra frente, tá? Feito isso, pessoal, aqui são as opções de ganhos da rede da siga social, tá? Então, você precisa estabelecer essa estratégia, você precisa fazer o seu cadastro agora mesmo, tá? O link tá aí no primeiro comentário desse vídeo, pra você fazer de forma totalmente gratuita e já sair ganhando aqui com essa plataforma, tá? Então, essas foram as funções aqui, beleza? Da siga social, tá? No qual você vai estar tendo aí a disponibilidade de ganhar de forma muito simples, muito fácil, tá, pessoal? Aqui vai ficar o histórico de pagamento, você pode solicitar a retirada do dinheiro assim que você atingir o limite mínimo de 20 reais, tá? E aí, pessoal, você pode, né, como eu havia dito, conectar mais perfis pra você ganhar muito mais ainda, tá? Então, lembrando, o link tá no primeiro comentário do vídeo, desce lá no primeiro comentário, faça o seu cadastro, tá? E aí, você precisa ter a conta no Instagram, você precisa ter aqueles requisitos mínimos, né, pessoal? Onde eu havia dito pra vocês aqui, ó, pra você literalmente sair aqui ganhando, né, nessa plataforma. Ou seja, 70 seguidores, tá? No mínimo três publicações, o perfil deve ter foto e deve estar em modo público, tá? Feito isso, você já pode participar aqui da forma de ganhos dessa plataforma. Então, pessoal, esse vídeo de hoje foi pra trazer pra vocês mais uma opção de renda extra, tá? No qual você tem aí a probabilidade de ganhar muitos reais por dia, realizando ações aqui muito fáceis, tá? Se você gostou, dê esse seu joinha, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação pra você receber conteúdos como esse, exclusivos, tá? Então, eu te aguardo aí numa próxima oportunidade, eu te aguardo num próximo vídeo.